Onde foi parar a simplicidade da noite seresteira? Onde foi parar a simplicidade da noite seresteira? Acho que o monopólio tomou conta dos meus sonhos Estou numa corrida sem fim, eu quero sair de qualquer jeito Mas quero ter uma casa pra morar, hoje sai tão caro Eu quero voltar para os meus sonhos seresteiro Encontrar com você, meu amor, meu amor E juntos vamos comer pipoca e assistir a lua inteira Ah, como é bom estar neste sonho encantado Como é bom estar neste sonho com você Com você Com você Com você